Oi, pessoas! Eu tô aqui no Ler Salão Carioca do Livro e vou mostrar um pouquinho pra vocês como tá esse evento. É o primeiro evento que acontece aqui no Rio, né? O primeiro Salão Carioca. Espero que a gente se veja o primeiro de muitos, porque tá muito legal. Tem um bate-papo comigo! Muito! E vamos ver o que mais o evento tem para nos oferecer. Gente, aqui tem o Ler Digital, aí você tem o SQR Postos de Línguos. Você pode ir direto para o site para comprar para ler. E olha só quem tá aqui. Então pode agora abrir. Olha que legal, gente. São seis caminhos desses trajetórios de livros. E que a pessoa simplesmente deixa um livro aqui e pega outro. Muito bacana! Aqui eu achei muito maneiro. São perguntas que a gente sempre faz, todos os postos que a gente faz. Então dá uma olhada, que legal, gente. Achei muito bacana essa ideia. Então que julgo o livro pela capa, qual livro ou personagem marcou a sua vida? O livro pra você é um bom presente? E a galera coloca postinho só. Que bacana! Muito foi agora, hein? Olha que maneirinho. Qual livro ou personagem marcou a sua vida? Que bacana! Na canea de parte. Tá bem tranquilo, viu? Deu cascou a minha cuenta. Fácil já bom, viu? Infelizmente, viu? Flávia... Há canal, gente, viu? Tem muita história! Ai, tu é um groupie agora? Queridona Traberto está aqui também Que delícia esse salão Temos o estágio da Babilônia Tem várias editoras que estão por aqui E olha quem está aqui Minha colega da zoeira, Rafa Valentina, minha queridona Também está por aqui A razão Olha aí Que deu o ar da graça aqui na Da Vinci Então, Frini, sobre o que é o seu livro Sou fã e agora? Ele é basicamente um livro sobre ser fã E como lidar com isso Não somente no sentido fanático de ser Mas também no sentido de você aprimorar a sua busca pelo conteúdo Então, ele é um livro dividido em quatro partes A primeira parte é bastante sobre literatura de homem adulta Que traz temas muito importantes que a gente tem que abordar A segunda parte é uma parte mais voltada para elementos de estilo Narrativa, conflitos A terceira parte é um pouquinho mais autoral É uma coisa mais... O livro e eu, eu e o livro É um momento que a gente reflete bastante sobre o que a gente gosta Sobre o que a gente lê E a parte final é sobre a jornada do fã Então, como a gente é fã e agora? O que a gente faz com essa vontade, esse amor todo? Então, eu falo bastante sobre cosplay Que a gente teve até um concurso aqui Falo bastante sobre eventos literários Que é o meu background, né? É apresentação de eventos literários E durante todas essas partes ele é interativo Para quem é fã e gosta de participar, né? Então você acaba também participando um pouquinho do livro Ele é todo voltado para opinião Então ele não é exatamente jornalístico Mas ao mesmo tempo ele é factual Então ele é um pouco jornalístico, sabe? Então ele é meio híbrido É um olhar que é de fora Para colocar as coisas de dentro em perspectiva E muita gente revira o olho Quando a gente fala de livro interativo Que é além do ler O que você acha dessa experiência? Existe um momento no mercado De muitos livros interativos Existe a mesma coisa que existe Um momento no mercado De muitos livros de youtubers Como foi antes dos de colorir Eu acho que assim Como o mercado O mercado precisa fazer a economia girar Então ele precisa de dinheiro Como pessoa que escreve Como autor Eu acho que é necessário Que a gente busque os meios possíveis Para fazer o que a gente quer passar Que seja lido Que seja entendido Compreendido Que chegue ao leitor E como leitor Eu acho que a gente tem que buscar Nesse mar de opções O que funciona para a gente O que é importante É buscar o conteúdo Que tem a ver contigo Hoje em dia Graças a Deus A gente faz conteúdo Todo mundo tem um blog Todo mundo pode colocar Em perfil de facebook Colocar na internet Tudo que você acha Isso é bárbaro Isso é necessário Só que ao mesmo tempo Muito barulho é produzido Então assim Se todo mundo tem um blog Nós que estamos buscando blogs Para poder consultar A gente tem que fazer Essa Como é que eu vou dizer Essa Esse crivo Né Do que que funciona para a gente O que que a gente gosta O que que é importante para a gente E aí pensar Eu comecei fazendo eventos literários Há mais de 10 anos Só que eles são em livrarias Eles são em locais fixos Então o meu conteúdo é live Chique É ao vivo Mas é no local Quando eu escrevi o livro E aí eu recebi Mas recebei e-mails De outros lugares do país Falando Nossa que legal Eu não conheci o seu trabalho Poxa eu adorei O que você abordou aqui E tal Me identifiquei E isso é muito legal E eu falei Poxa Se eu faço evento No Rio de Janeiro Então E o livro que foi Para outros lugares do país Funcionou Então deixa eu fazer um canal Para poder levar um pouquinho Desse conteúdo Além fronteira Né Tipo vamos sair da cidade Vamos ver outras coisas Então a ideia do canal Que tem o mesmo nome do livro É justamente essa É falar um pouquinho Do que está aqui É Situações adversas Sobre fã E novidades E opiniões Nesse tema De ser fã Mas que possa Qualquer pessoa Em qualquer outro lugar Possa assistir Entendeu Então a ideia do canal É só Dar continuidade ao livro E abraçar o nosso lado fã Eu não me acho Nada disso Não sou figura pública Não sou referência de nada Mas enfim Três coisas incríveis Um Foi ver o meu livro Na prateleira Eu ainda olho para ele Eu ainda acho Que eu fiz sozinha em casa Sabe aquela coisa Projeto de fim de ano Você faz o livrinho Leva para casa Olha mãe Eu fiz Né É Ainda não É estranho Toda livraria que eu vou Eu cato ele E aí eu tiro foto Tipo Nossa ele está aqui Sabe Ainda não caiu a ficha pra mim Então isso Era um desejo muito grande meu Então foi uma coisa incrível A segunda Eu acho que é incrível Pessoas Tanto que eu conheço Tanto que eu não conheço Mandarem mensagem E-mail Posts Resenhas Falando do livro Não só que gostaram Mas que se identificaram E falaram Nossa Eu não tinha noção Por exemplo Do preconceito literário Antes de eu ler sobre isso Nossa Eu não tinha me ligado Que os elementos de narrativa Eram tão importantes Para a história que eu estava lendo E me ajudaram Sabe Esse texto me ajudou muito A ser uma leitora Mais completa É esse feedback De fazer as pessoas Pensarem Eu acho que foi A segunda coisa incrível Assim Eu acho que A terceira Acho que ainda vai acontecer Tipo Ainda está rolando Eu acho que está A jornada está muito boa Sabe E três coisas ruins Dessa jornada aí A primeira coisa ruim É ser mal interpretada Sabe Eu acho que assim A gente Isso eu até falo muito No livro também Acho que a gente É responsável Pelo que a gente fala Não é responsável Pelo que os outros Entendem E às vezes Você é mal interpretado E obviamente Tem um meio Que é complicado O pessoal Tem inveja Como qualquer outro meio E aí Criam essa persona Que você É isso Ou aquilo Sendo que não te conhecem Sabe Então Meio que de repente Volta para a escola Todo mundo tem 13 anos Sabe Fazer intriga Eu acho que isso é uma coisa ruim Mas é uma coisa que acontece Em qualquer meio Independente De ser literário Ou não Não faz diferença Mas é uma coisa legal Ser mal interpretada Nesse livro Recebo muitos e-mails De autores Pedindo para ler os livros deles Até para levar para os eventos E tal E literalmente É muito mais Do que eu consigo dar conta Então Isso para mim é ruim Porque eu não quero frustrar ninguém Então eu deixo bem claro Olha Eu não tenho data Para conseguir ler esse livro E tal Então agradeço sempre muito Mas eu acho que é isso É a falta de tempo também De você conseguir dar toda a atenção Que você queria dar Isso é uma coisa que para mim é ruim Mas Já tem 24 horas no dia E não dá O livro é 90% de transpiração E 10% de inspiração Eu gostaria de saber Se isso é verdade para você também Muita verdade Qual é o seu nome? Milene Milene, obrigada Muita verdade Essa coisa que tem Pelo menos comigo Eu vou te dizer o meu processo Essa coisa que tem Ah, eu não estou inspirada hoje Não vou escrever Mentira Para mim Para mim Não tem como Você se inspirar E vir aquela ideia incrível Se você não sentar E ficar olhando E pensar na história E entender o que está bloqueando E ficar insistindo Sabe? É isso É gestão de ideia Para mim é isso Então assim Mesmo que não seja o início certo Eu fico assim Porque para mim o mais difícil É a primeira palavra Primeira frase Depois que tem a primeira frase Vem embora tudo Mas o problema é o início É a seguir Entendeu? Caminhos que se delimitam para a gente A gente fazer os nossos próprios caminhos E para isso a gente precisa ler E toda leitura ajuda Quando você lê E quando você comenta com outra pessoa Você debate o que você está conversando O que você está lendo com outras pessoas Hoje a sua cabeça vai começando a exercitar A sua cabeça vai começando a exercitar Diferenças de opinião Tolerância Empatia São coisas que faltam no nosso dia a dia Hoje o pessoal é da filosofia facebookiana Tudo é ferro e fogo no facebook O pessoal discute Então assim Se você pensa E você reflete sobre o que está acontecendo É melhor Você consegue ter uma opinião mais estruturada Você fere menos o outro E a sua mensagem é passada de uma forma melhor Isso para qualquer coisa Então eu acho que é necessário E agora é muito legal ver eventos e blogs E tudo mais sobre literatura Do jeito que na época que eu comecei Não tinha isso Então isso é necessário Para a gente conseguir mudar O que a gente está acontecendo hoje Ou o que já houve A gente precisa ler e debater Esse foi o Ler Salão Carioca do livro E obviamente eu acabei de finalizar o vídeo agora em casa Porque eu esqueci de finalizar lá Morta de cansada Mas foi muito legal Adorei participar Então muito obrigada pelo convite pessoas E eu espero participar do próximo Se Deus quiser Teremos próximas edições do Ler Se você curtiu o vídeo Deixe o seu joinha aqui Deixe o seu comentário aqui embaixo Assine o canal E eu vejo vocês na semana que vem Tchau